O que é o nosso desafio de poder reforçar a capacidade dos jornalistas, que é preparar os homens e mulheres de imprensa para estarem munidos, para estarem capacitados, para poderem contribuir para o bem social e promover o desenvolvimento sustentável do país. Porque é um jornalista bem preparado, é o jornalista que pode contribuir para esses fatores no país. Como sabem, a CINJOTEX é um dos parceiros estratégicos do projeto Iandegna Junto, que é um projeto financiado no quadro do programa da Nolanta, Nopega, que o maior financiador, ou seja, o único financiador é a União Europeia. E um dos beneficiários deste programa, ou seja, desta ação, é o setor jornalístico, que hoje é representado aqui pela CINJOTEX. Então, esta formação, na verdade, será implementada com base no acordo que já foi falado aqui, entre CINJOTEX e Ação Iandegna Junto, que visa basicamente reforçar as capacidades e competências no domínio da ética, que sabemos que é muito importante hoje no contexto que o país está vivendo daqui. O papel que o setor do jornalismo representa, ou desempenha na sociedade, nos últimos anos tem sido criticado, mas tem sido também muito elegiado. Como vocês sabem, a par disso, temos também acordos a nível de rádio, não sei se tem alguns jornalistas de rádio que temos acordos, a nível nacional, acho que são 12 rádios na ilha, e temos 13 rádios a nível nacional. E temos também, não só financiado essa atividade, no momento financiamos mais de 15 rádios comunitárias, a nível tanto de formação, de infraestruturas, e outros tipos de ações. Então, não vou falar mais. Espero que aproveitem muito essa formação, como o nosso colega já falou, o Titite, o Lucine, a formação nunca é demais, não é? Hoje vocês vão estar aqui, vão partilhar a experiência, e o meu colega aqui, que foi professor na universidade, estando aqui, sinto seguro que certamente haverá muita aprendizagem. Tchau. 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 Tchau.